Não encontrando em relação a caixa de saldo, um valor um pouco alto, mais de 100 mil reais, mas que como recurso posteriormente, segundo o Tribunal de Contas, que rege a caixa de contas no estado de Paraíba, deu o parecer favorável. Aí eu fiquei um pouco curioso também e fui verificar porque o Tribunal de Contas tinha reprovado as contas de Chico do ano de 2013. E não só foi essa questão desse saldo, mas eu vi uma questão com o leitor, que onde ele coloca que o que Chico Neves gastou de combustível, daria para ele ir para Brasília um monte de vezes e voltado de carro, certo? Mas, como vai ser colocado em votação, a reunião e a minha bancada vão votar contrário ao projeto de As Contas de 2003.